Salve rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo, esse é mais um episódio do canal E antes de mais nada, clica no joinha aí, você ajuda bastante a gente, eu tenho certeza que eu vou te convencer a continuar nesse canal Clica no sininho aí, ativa, eu tenho certeza que eu vou te convencer a ficar por aqui Bom, hoje eu tô aqui no interior de São Paulo, em Paulínia, tô com os amigos meus aqui E recentemente, eu não sei se vocês sabem, eu comprei um Mavic Air e eu vim aqui com os meus amigos aqui A gente tá com o Phantom 4 Pro do Undersound Sobrou o dele E também estamos com o Spark, do Marcelão, e a gente tá convencendo o Rony a comprar um também Hoje à noite eu compro o seu Ou seja, convencemos, né? Então a gente tem o Sparkzinho aqui Tô bem feliz com ele, ele tem assim, ele pega um pouco menos de distância como outros drones e tal Eu levo ele na mão, na verdade eu gravei um episódio só falando do drone Só que aí eu dei um azar do caramba que eu perdi tudo Eu perdi basicamente tudo que eu tinha gravado e tal A gente vai aproveitar e vai ali fora pra fazer uns vídeos e tal Obviamente tudo dentro da lei, né? Voos não acima de 30 metros, respeitando a lei e tudo mais Apesar de aqui ser bem tranquilo, aqui não tem muito helicóptero, nem avião voando aí, sei lá, abaixo Mas enfim, vamos respeitar Hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui sobre um pouco de cada drone Isso já é bem comum na internet, vocês já viram várias e várias vezes aí Comentários sobre qual é melhor, qual que é pior, qual que custa mais barato e tudo mais Hoje a gente vai fazer um teste prático aqui Eu vou pegar a imagem um pouco de cada um Pra gente conseguir saber, tá uma gritaria aqui, mas eu acho que vocês estão me ouvindo Vou pegar a imagem dos três e vou tentar fazer alguma coisa aqui, jogar pra vocês E ver a diferença que tem entre um e outro E ao mesmo tempo também brincar com os meus amigos aqui Então aqui a gente tem um Spark, ele é bem pequenininho Ele não dobra as asas que nem, por exemplo, o Mavic Air, né? Na verdade ele dobra as pazinhas, mas ele não dobra o braço, né? O braço do drone ele não dobra Então ele é bem portátil e tal, ele só tem o gimbal dele, esse gimbalzinho aqui Ele só tem nos dois eixos, né? Eu acho que é pra baixo Eu acho que ele não tem o eixo assim, eu não sei Eu sei que o gimbal dele não tem os três eixos São só dois eixos, eu não sei exatamente quais são Então eu não vou falar aqui pra não falar besteira Mas ele é bem portátil, eu achei bem legal a ideia Voa bem rápido Se você não tiver necessidade de filmar em 4K nem nada Se é só em 1080, como eu faço aqui, né? A maioria dos meus vídeos são 1080 Não tem necessidade de você ter alguma coisa melhor do que isso, né? O controlezinho dele também é bem parecido com o do Mavic Air Ele tem algumas opções Tem algumas opções diferentes A diferença é que ele não desrosqueia essa partezinha de cima Como o meu lá do Mavic Air, né? Aqui tá o Phantom já, ó A bateria do Phantom é basicamente o Spark inteiro, né? Fora que é bem mais pesado Só a bateria Seu drone? Cara, é bem diferente Só pelo tamanho das fases aqui, ó Já é maior O mapa dele já é maior do que o tamanho do Spark, né? Aí já tem todos os negócios da Anatel A matrícula da Anac O Anderson O Undersound é bem chato com as paradas aqui E, pô, você já vê Já tem espaço pra você colocar um iPad grande pra caramba Bateria extra Olha o tamanho da caixa Olha Aí, ó Certificado, tudo Isso aqui é basicamente do tamanho da GoPro Que eu tô na mão, que é uma Hero 5, né? Então ele tem a entrada pra USD card Pra carregar e tudo mais Olha onde entra a bateria, gigante Então, esse aqui é o meu É o Mavic Air que eu comprei Ele tá sem a bateria Eu deixei ele sem bateria ainda Ele, primeiramente, ele vai abrir essas duas perninhas laterais aqui Então ele abre essa, né? E essa daqui Ele fica razoavelmente maior do que o Spark, ó Tá vendo? Razoavelmente maior, ó O Mavic Air, ele tem sensor aqui na frente, né? Esses dois sensores aqui Tem sensor aqui embaixo E tem o sensor aqui atrás Bom, a gente vai voar daqui a pouquinho ali Vocês já vão ver a diferença entre uma imagem e outra Segura aí, que vai ter coisa boa A gente vai fazer a decolagem dos três, um por um Pra ver aqui a diferença e tal Então, primeiro que a gente vai decolar é o Phantom 4 A história toda começou porque é o seguinte Agora em agosto, a gente vai viajar todo mundo pro Chile, né? Então a gente comprou um drone pra filmar lá Aí eu me empolguei e comprei também Eu, o Rony também Nem tenho o que fazer, mas vai comprar também, né? Vou decolar da sacada duas vezes Olha como é bem melhor de ver num tablet e tal O Anderson é tipo o Kiko, né, mano? O bagulho dele Já chegou o disco voador Vai lá, decola aí essa bagaça Olha, velho Olha o vento, mano Tá fazendo warm-up Velho, olha o vento que faz, cara Tem que me matar Ó, bem mais silencioso Vai, sobe Mete o pau Aê, rapaz Estou decolando agora Os caras estão fazendo uma suruba de drone, mano Uma suruba aérea Ó eu aqui, pô Três, dois, um, vai Deu merda Tá sangrando, mano, olha só Tem, assim que ele caia Pára Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Deu uma enroscada nervosa Mostra aí o que aconteceu Só um Uma falha técnica Deu uma comida Mas não pegou nada Em volta do corpo Nada, só E pegou só em uma hélice, né É, o meu também Deu uma comidinha aqui, ó Vou ter que até Trocar um joguinho de hélice aqui Pra ver se Aparentemente não pegou em mais nada Tava na cara que isso acontecia Mas, assim A parte legal É que eu fiquei feliz, assim É que você vê que o guinho enrosca Ele bate no outro Mas não cai, cara Não caiu Os dois deram uma Uma enroscada, assim Mas não pararam Eu comprei meu drone No Mercado Livre Paguei, se eu não me engano R$4,99 R$4,999 R$5,000, basicamente Eu achei que ele tinha O mesmo range do Magic Pro Que é 7km Mas, na verdade, são 4 No geral Eu gostei bastante do drone Acho que você começa A ficar bom mesmo A partir de, tipo Uns 20 voos Vai, uns 20 ciclos De bateria Completos Você começa a ficar bom Mesmo no negócio Então eu gostei bastante Mas é o que eu falei Pro meu uso Um Spark já ia resolver o problema Então pra você que tem aí Um canal Você quer fazer umas filmagens Algumas coisas, cara De Spark Você já ia Já ia satisfazer bastante Ou quem sabe Até um Mavic Pro Também já resolve Apesar que o Mavic Air E o Mavic Pro Já vai aí em coisinhas Pra quase uns 5 pau Se for o combo Fly More O meu tem até de 3.099 3.700 e pouco Mas daí sem o combo Fly More Que vem as 3 baterias Que foi esse o combo Que eu peguei Eu acho mais legal Porque a bateria De fato Ela acaba rápido Você não consegue Curtir tanto assim Sabe Uma questão A mobilidade Ah, a mobilidade Isso é verdade É uma questão pra você ter mais mobilidade E aí Marcelo? Ferreto Lógico Se você quer uma coisa Pra aguentar mais Pra você fazer um trabalho O cara pedir um trabalho Em 4K por exemplo Aí você tem que partir O Phantom O Phantom hoje é ideal Pra você fazer um casamento Quanto que tá saindo o Phantom Hoje mesmo? Cara, aqui no Brasil É que agora tem o 4 Pro Plus, né? O 4 Pro Plus Ele saiu junto com o 4 Pro A diferença é a tela Ele já vem com uma tela É uma tela que ela tem Um contraste muito bom O câmbio tava no D Aí tem o modo Sport E tem o modo R Que é o modo rapidíssimo Foi o que a gente colocou agora, né? Que fica logo depois ali do N Você meteu até o cinto da criança, mano O cara meteu um X no peito ali, mano Rolou, rolou, rolou Vídeo de voo E a gente não fez nada A gente não comparou nada A gente não fez velocidade nada A gente só estragou os drones E gastou bateria Só isso Zoamos duas hélice Um de cada um Uma hélice de cada um E só Foi só o que a gente fez É aqui que os caras iam parar, né? Eles não iam parar em outro lugar Iam parar nas cachaça E aí? Já escolheu? Bom, rapaziada Conforme prometido, tá aí Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostou, deixa um joinha aí Você que é dronezeiro Você que gosta de drone Quer me dar assuntos e pautas Que sejam interessantes Sejam coisas legais de fazer Se você quiser Deixa seu comentário aí Eu vou ler todo mundo Sempre dou um curtirzinho Às vezes dou um coraçãozinho também Dou um like Tamo junto Obrigado Não sai desse vídeo Antes de clicar no gostei aqui Antes de clicar também no sininho E ativar Beleza? As notificações Tamo junto É nóis Valeu Tchau